Oi pessoal, conforme prometido a vocês lá no vídeo do recheio de prestígio hoje eu vou passar receita de recheio de beijinho, gente são duas opções aí que você pode estar usando pra rechear trufas, bolos, cone trufado, ovo de páscoa enfim, gente, hoje vai ser o recheio de beijinho, fica maravilhoso então fica aqui e me acompanha até o final dessa receita então na panela ainda com fogo desligado, você começa adicionando o leite condensado coloco também agora o creme de leite lembrando que todas as quantidades e tudo que eu tô usando aqui, tá aqui embaixo na descrição do vídeo como sempre eu coloco pra vocês vou adicionar também a margarina, tá? Você pode usar manteiga também aí, gente, eu tô usando aqui agora também, vou adicionar aqui o coco ralado eu uso de pacotinho mesmo de supermercado só que eu não uso aquele que é úmido nem adoçado, tá? eu não compro nem úmido e nem adoçado eu não gosto porque é adoçado assim já tem, né, o leite condensado que é bem doce então eu prefiro não comprar um coco ralado que seja adoçado também senão esse recheio vai ficar muito doce até demais então eu compro o que não é úmido e nem adoçado vou colocar aqui agora e vou mexer aqui um pouquinho ainda com fogo desligado pra homogeneizar esses ingredientes enquanto isso, galera, já vai apertando o botão aí pra se inscrever ativar o sininho que aí você vai ficar por dentro de todas as receitas que eu postar aqui no canal tá bom? vai deixando seu like se você gosta aí de recheio de beijinho fica uma delícia esse, é super fácil de preparar, gente e você usa em diversas receitas eu vou agora ligar o meu fogo de fogo médio pra baixo que é pra não correr o risco de queimar, tá? esse beijinho, nem de pegar aqui no fundo da panela vou ficar mexendo aqui sem parar, tá? na hora que tiver na consistência ideal, vou mostrar pra vocês não vou deixar muito grosso e muito consistente porque esse beijinho que eu vou fazer aqui não vai ser pra enrolar não vai ser docinho de festa, tá? enrolado eu vou usar pra ser de colher então ele tem que ficar com a cremosidade maior, né? a gente tem que tirar do fogo um pouco antes do que se fosse pra enrolar mas aí eu venho aqui mostrar o ponto certo pra vocês fica aqui comigo olha, gente, já chegou aqui na consistência que eu queria olha só como eu quero um recheio de beijinho então tem uma quantidade aqui boa de coco que é pra pessoa sentir bastante o gostinho de coco então aqui já tá bom olha só, já tá soltando o fundo da panela mas ainda tá bem cremoso eu vou desligar e vou deixar esfriar a temperatura ambiente e vou vir mostrar aqui o resultado final pra vocês, tá? comenta aqui embaixo se vocês estão gostando dessa receita se vocês gostam de recheio de beijinho compartilha também porque fica muito saborosa essa receita, gente olha só que maravilha perfeita essa receita então já já eu volto aqui com vocês gente, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês já esfriou em temperatura ambiente eu tinha observado que ficou um pouco mais consistente do que eu queria porque o que eu quero nessa receita é pra fazer recheio não é pra enrolar, pra ser igual beijinho não pode ficar muito grosso, muito consistente e como eu sempre falo com vocês toda vez que um recheio ele descansa ele deixa de ficar quente, né? ele fica em temperador ambiente ou você bota na geladeira pra ficar frio ele pega uma consistência maior ele fica mais resistente ele fica mais grossinho então, como eu não queria um recheio muito grosso eu adicionei aqui mais duas colherinhas de sopa de creme de leite, tá? essa é uma dica que eu dou pra vocês se vocês verem, se estão fazendo o recheio que depois que esfriou o recheio ele ficou um pouco mais durinho um pouco mais consistente, acrescente mesmo com fogo desligado é... um pouco de creme de leite, tá? mas pode ficar tranquilo que as quantidades que vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês já vai estar a quantidade certinha de... do tanto mesmo que eu usei de creme de leite, tá bom? vou passar com o refratário aqui agora esse nosso recheio de beijinho nossa, tá uma delícia, gente olha pra... olha pra esse aqui olha pra isso então assim, você vai regulando aí quanto mais cremoso e mais ralinho você quiser você vai adicionando o creme de leite agora não coloque muito creme de leite tá? porque o creme de leite apesar de ele quebrar mais o doce da receita ele também é... tem um gosto que prevalece nas receitas e aqui o que eu quero que prevaleça é o gostinho do leite condensado e principalmente do pouco ralado então se você botar muito creme de leite vai perder a originalidade você vai ver como vai ficar... o creme de leite vai dominar vai dominar a receita e eu não gosto de receita que o creme de leite domine, tá? ele é essencial é essencial nas receitas mas se você botar demais é ele que vai pra dominar e não é isso que a gente quer olha só pronto, eu passei aqui vou mostrar vocês de pertinho olha só a cremosidade do nosso recheio de beijinho você pode usar em tudo que você quiser olha que maravilhoso que ficou vou pegar uma colherzinha aqui ó olha que maravilha que ficou esse recheio olha só então gente, a receita que eu queria passar pra vocês hoje foi essa curte, compartilha, comenta porque eu tô vendo que muitas pessoas estão assistindo os vídeos até o final só que se esquece se esquece de se inscrever se esquece de deixar like se esquece de ativar os sininhos e aí eu fico postando receita aqui muito boas tanto salgada quanto doce essas pessoas que não tá com o sininho ativado elas perdem, né? elas não acompanham aqui a divulgação das receitas então ativa o sininho coloca na palavra todas que aí todas as notificações você vai receber no seu celular tá bom? então é isso galera muito obrigada por ter ficado comigo até o fim desse vídeo até a próxima receitinha então tchau, tchau